Eu já vou começar esse vídeo fazendo um resumo dele mesmo, assim, em 10 segundos. Eu vou falar mal, falar mal, falar mal de Black Hammer, e no final eu vou dizer que eu adoro a série, porque ela é muito boa. Primeiro ponto, esse último volume, que seria o quarto, não é exatamente o fim de Black Hammer. Na verdade, o Jeff Lemire, ele já disse que seria o fim da fase 1, mas se tu quer ficar feliz, quando termina a última página daqui, vamos dizer que a trama da fazenda e tudo que tu queria saber já fica fechado, assim, tu já tem uma noção do que estava acontecendo desde lá do volume 1. Black Hammer é uma HQ que me lembrou muito a minha experiência com Lost, que é aquele seriado que tem uma galera perdida numa ilha e um monte de mistérios e coisas assim, porque uma das discussões que rolava entre a galera quando terminou Lost era se era uma série sobre personagens ou sobre o plot, enfim, a história em si da ilha. Porque muita gente dizia que os mistérios que a série criou não eram importantes, porque o importante mesmo era desenvolver cada um ali, o Jack, a Kate, todo mundo estava perdido. E essa é a sensação que eu tive aqui com Black Hammer, porque a história parece que não importava muito, tanto é que ela é repetitiva e muito anticlimática no último volume, mas os personagens, eles são tão bem desenvolvidos e é tudo tão legal assim, e tu te emociona e tu quer realmente que eles encontrem a felicidade, que meio que isso fica menos importante do que realmente deveria. Spoilers a partir daqui. Esse último volume, ele começa com uma trama meio filler, que até tem outro desenhista aqui, onde o Coronel, como é que é o nome dele? Coronel Randall. Ele está perdido numa outra realidade e tu descobre que na prática ele está fora das histórias, tanto é que um pouco depois ele consegue encontrar o criador dele, que é o Jeff Lemire, como a gente pode ver aqui. Isso eu acho que é uma brincadeira com o Homem Animal do Grant Morrison, com essa ideia de metalinguagem, de falar sobre histórias dentro de uma história. E aí quando termina essas duas primeiras edições do Encadernado, a gente volta para o mundo de Black Hammer e descobrimos que os personagens todos estão sem memória, no mundo real, no mundo... E no caso eles estão vivendo uma realidade onde os super-heróis não existem, sabe? onde eles não são super-heróis e aos poucos eles vão acordando. A nova Black Hammer, ela começa a visitar cada um deles para trazer a memória dos personagens de volta. E aí eles têm dois dilemas aqui, pelo menos a maioria deles. Eles têm um dilema externo, que é voltar para o mundo real deles, né? Voltar para a realidade normal. E um dilema interno, que seria o quanto eles estão acomodados. Porque sem memória, eles não precisam lidar com algumas dores de pessoas que eles perderam na fazenda. E todo o dilema de ser um super-herói, enfim... Mas então o ímpeto deles de salvar o mundo, de enfrentar lá o Antideus, vence. E eles resolvem recuperar a memória, enfim, e enfrentar o problema. Que é uma evolução muito legal para os personagens, porque eles finalmente entendem que não dá para viver uma vida de mentira. Que eles têm que aceitar a realidade e lidar com isso. Só que no fim do Encadernado, quando eles vão finalmente enfrentar o Antideus, né? E tem toda essa preparação para o grande momento, né? Eles se reúnem novamente como um grupo. Aqui na última parte, não tem confronto. Em primeiro lugar, já tem essa quebra de expectativa, sabe? Eles não vão brigar com ninguém. E eles decidem que a melhor forma de resolver o problema do Antideus é se eles voltassem para a fazenda. Porque restauraria o equilíbrio do universo, né? Não teria super-heróis e não teria super-vilões. O que eu vou dizer? Desde o primeiro Encadernado, a ideia era sair da fazenda. Então não tem como não dizer que é frustrante tu ver os personagens darem todo um balão para voltar para o mesmo lugar, para uma vida que não é de verdade. Sendo que eles já tinham aprendido que o legal era viver uma vida normal e aceitar os próprios dilemas, né? Afinal, eles são heróis. Parece que no fim de tudo era um grande filler. Sabe aqueles episódios de Naruto que tu pula porque não vão levar nada? Parece que foi isso que aconteceu, em resumo. Mas aí que tá. Sim, aconteceram coisas. Teve todo o desenvolvimento dos personagens. O que não torna a história ruim, sabe? Não é uma experiência... Como é que eu vou dizer? Não é exatamente frustrante. É repetitivo. É anticlimático. Mas, sei lá, de 0 a 5 dá para dar um 3.5. Ou seja, é acima da média. Também eu acho que algo que ajuda na experiência do Black Hammer é o formato, sabe? Tipo, ele é um formato mais econômico, capa-cartão, bem simples. E tu consegue comprar por, sei lá, às vezes 20, 16 reais cada volume quando tem aquelas promoções malucas da Amazon. Então, acaba valendo a pena. Também tem todas essas homenagens, assim, por exemplo, foi legal ver o Jeff Lemire no papel de Grant Morrison ou no volume anterior, aquelas homenagens ao selo Vertigo. Isso é tudo muito legal. Pena só que eu acho que a trama em si podia ser menos repetitiva. E esse quadrinho é um fenômeno. Pelo menos no Brasil, sempre tá entre os mais vendidos da Amazon. Não importa que não tenha desconto no preço de capa, a galera tá sempre comprando porque é realmente viciante, assim. Enfim, essa é a minha opinião sobre a primeira temporada de Black Hammer. Eu adorei a experiência até aqui. Eu espero que a intrínseca lance os spin-offs em minissérie de tudo que é personagem que tu pode imaginar ainda pra sair no Brasil. E tomara que o Jeff Lemire retome. E dessa vez a história ande pra algum ponto e não seja só um desenvolvimento muito bom de personagem. Mas o teu comentário é muito importante, tá? É legal te comentar aqui como foi a tua experiência com esse final, o que que tu achou. E é isso, tá? Foi muito bom te ter por aqui. E se você estiver interessado em comprar o Black Hammer, eu vou deixar o link aqui embaixo porque o último volume já voltou pro estoque da Amazon. E era isso, tá bom? Fui, fui.